Leitura do dia 3 de maio Salmo número 9 Autoria do Rei Davi Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo! Por quanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo! Consumaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue, e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. Para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre. Nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Segundo o livro de Samuel, capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 11. Ouvindo, então, Toí, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Adadezer, mandou Toí, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns, por haver pelejado contra Adadezer e por o haver ferido. Porque Adadezer, de contínuo, fazia guerra a Toí, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Primeiro livro das crônicas, capítulo 18, versículos 9 e 10. E ouvindo Toí, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava, e para o abençoar por haver pelejado com Adadezer e o destruir. Porque Adadezer fazia guerra a Toí, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre. Salmo número 60, autoria do rei Davi Ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos espalhaste, Tu tens estado indignado, Ó, volta-te para nós, abalaste a terra e afendeste, Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao Teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que Te temem para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Para que os Teus amados sejam livres, salva-nos com a Tua destra e ouve-nos. Deus disse na Sua santidade, Eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá a cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Continuação do Salmo 108, a partir do versículo 6 até o versículo 13, que é o final do Salmo. Este Salmo é de autoria do rei Davi. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá, o meu legislador, Moabe, a minha bacia de lavar. Sobre Edom, lançarei o meu sapato, sobre a Filístia, jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Segundo o livro de Samuel, capítulo 8, versículos 13 e 14. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os ciros no vale do sal, a saber, a dezoito mil, e pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Primeiro livro das crônicas, capítulo 18, versículos 12 e 13. Também Abizai, filho de Zeruia, feriu a dezoito mil edomitas no vale do sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. Primeiro livro dos reis, capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 20. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali seis meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade, um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian, e vieram a Paran, e tomaram consigo homens de Paran, e vieram ao Egito a faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. e achou Hadade grande mercê aos olhos de faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Tafines, a rainha. E a irmã de Tafines lhe deu seu filho, Genubate, o qual Tafines criou na casa de faraó. E Genubate estava na casa de faraó, entre os filhos de faraó. Segundo livro de Samuel, capítulo 8, versículo 12, da Síria e de Moab, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Adadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Primeiro livro das crônicas, capítulo 18, versículo 11, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações, dos Edomitas, e dos Moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos Amalequitas. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, do versículo 8, ao versículo 12, Estes são os nomes dos valentes que Davi teve, Josebe Bacebete, filho de Takemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, que se opusera a oitocentos e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel, os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas e o povo fugira de diante dos filisteus, este pois se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus e o Senhor operou um grande livramento. Segundo o livro de Samuel capítulo 23 versículo 18 ao versículo 39 Também Abizai irmão de Joabe filho de Zeruia era cabeça de três e este alçou a sua lança contra trezentos e os feriu e tinha nome entre os três porventura este não era o mais nobre dentre estes três pois era o primeiro deles porém aos primeiros três não chegou também Benaia filho de Joiada filho de um homem valoroso de Cabizéel grande em obras este feriu dois fortes leões de Moabe e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve também este feriu um homem egípcio homem de respeito e na mão do egípcio havia uma lança porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança estas coisas fez Benaia filho de Joiada pelo que teve nome entre os três valente dentre os trinta ele era o mais nobre porém aos três primeiros não chegou e Davi o pôs sobre os seus guardas Azael irmão de Joabe estava entre os trinta que eram Elanã filho de Dodô de Belém Sama Arodita Elica Arodita Eres Pautita Ira filho de Iques Tecoita Abiezer Anatotita Mebunai Usadita Zalmó Aoi 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 Maarai Netofatita Elebe filho de Baaná Netofatita Itai filho de Ribai de Jibeá dos filhos de Benjamim Benaia Piratonita Idai do Ribeiro de Gaás Ab Albom Arbatita Asmavete Barumita Eliaba Saal Bonita os filhos de Jazem e Jônatas Sama Ararita Aião filho de Sarar Ararita Elifelete filho de Asbai filho de Maacatita Elian filho de Aitofel Gilonita Ezrai Carmelita Parai Arbita Igau filho de Natan de Zobá Bani Gadita Zelec Amonita Narai Beorotita O que trazia as armas de Joab filho de Zeruia Vou ler novamente o versículo 37 Zelec Amonita Narai Beorotita O que trazia as armas de Joab filho de Zeruia Ira Getrita Garebe Getrita Urias Eteu 37 por todos Eu quero dizer a você que está ouvindo esta leitura que todos estes nomes realmente eles existem na Bíblia nome de pessoas claro e tem muitos nomes repetidos dentro da própria família eu sempre gosto de lembrar que também na nossa família na minha na sua pode ter nome nomes repetidos e serem outras pessoas na minha família por exemplo tem um determinado nome que ele se repete umas quatro vezes o mesmo nome e são pessoas diferentes então o que acontecia na Bíblia era isso então as vezes a gente está fazendo uma leitura lê diz um nome em seguida aquele nome se repete mas ele já é outra pessoa de outra família de outra genealogia então devido eu ter visto tantos nomes até difíceis de pronunciar na Bíblia eu sempre digo isso eu fiz uma pesquisa dos nomes próprios da Bíblia está no meu site de estudos bíblicos www.neuzabaldine.com eu encontrei 1781 nomes se você quiser conhecer a relação destes nomes acesse o nosso site em pesquisas bíblicas você vai encontrar esta relação de nomes os que eu consegui o significado eu coloquei os que eu não sabia ou não encontrei eu não coloquei então continuando o primeiro livro das crônicas capítulo 11 do versículo 10 ao versículo 14 e estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo Israel para o fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel e estes foram do número dos heróis que Davi tinha jazobeão a quimonita o principal dos capitães o qual brandindo a sua lança contra trezentos de uma vez os matou e depois dele eleazar filho de dodô o aoita que estava entre os três varões este esteve com Davi em paz da mim quando os filisteus ali se ajuntaram a peleja e o pedaço de campo estava cheio de cevada e o povo fugiu de diante dos filisteus e puseram-se no meio daquele pedaço e o defenderam e feriram os filisteus e promoveu o Senhor um grande livramento amém você ouviu a leitura do dia 3 de maio eu espero você na próxima gravação que será o dia 4 de maio eu tenho sempre falado em uma gravação ou outra que este trabalho é um trabalho muito difícil que eu realizo eu gravo no meu lar, na minha casa, eu não tenho um estúdio o meu desejo é colocar a bíblia na internet já gravei a bíblia de Gênesis a Apocalipse na ordem que os livros são escritos e agora eu estou gravando em ordem cronológica que eu copiei estes textos da bíblia NVI e fiz um programa, fiz uma planilha também está no meu site de estudos bíblicos este plano da leitura da bíblia em ordem cronológica e é muito difícil eu estar fazendo esta gravação porque tem o barulho da rua, tem o barulho das pessoas e as vezes até barulho de moto, fogos mas eu estou fazendo este trabalho com sacrifício, com amor, com dedicação e com zelo eu gostaria que o trabalho não tivesse erro, que não tivesse nenhum defeito saísse perfeito para a glória de Deus mas como eu estou fazendo no meu lar então tem sempre alguma coisa no meio que acontece que eu não gostaria que acontecesse devido interferências eu peço a você que está ouvindo já esta leitura pela internet se você é um cristão, uma pessoa que acredita em Deus e que ora, ore por mim, eu preciso das suas orações eu preciso realizar este trabalho, é um desejo meu é um desejo muito grande que nasceu no meu coração e Deus tem confirmado mas não tem sido fácil tem sido muito difícil eu tenho assim vencido barreiras ultrapassado montanhas com o Senhor a minha frente aleluia porque sem ele eu nada poderia fazer ninguém sem o Senhor pode fazer nada então eu peço a você eu não sei quando você vai ouvir este vídeo mas no momento que você estiver ouvindo que Deus possa tocar no seu coração que esta mulher que está gravando esta serva de Deus necessita das suas orações um dia pretendo gravar num DVD quem sabe para evangelizar quem sabe para a família quem sabe vou vender não sei Deus é quem sabe sempre eu estou dizendo é um trabalho realizado somente pelas madrugadas e mesmo assim ainda é muito difícil mas eu agradeço a Deus por conseguir gravar toda a Bíblia na internet com muita dificuldade mas consegui e agora estou gravando em ordem cronológica você acompanha esta leitura ouça a leitura da Bíblia leia a Bíblia tenha a Bíblia como seu manual diário tenha a palavra de Deus como a sua âncora eu desejo para você todas as bênçãos dos céus que Deus conceda ao seu coração o seu grande desejo deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração Salmo 37, versículo 4 receba esta palavra em nome de Jesus